Uma pessoa decidida a se mudar para o Canadá, com certeza, estudou sobre o país. Estudou tanto que entendeu onde está o supra-sumo, o melhor do Canadá. E se eu pudesse, e eu posso resumir isso numa grande frase, desse primeiro estudo que cada um faz para alimentar o sonho da mudança para o Canadá, eu diria a seguinte frase. O Canadá é um país de primeiro mundo, capaz de oferecer uma qualidade de vida incrível para todos. E é fácil comprovar isso. O Canadá é o país que ocupa o primeiro lugar da lista em qualidade de vida entre 73 países avaliados por uma pesquisa feita pela empresa de notícias americana US News em parceria com a escola de negócios Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. É uma famosa escola de negócios americana. No quesito qualidade de vida, o Canadá vence ao ser avaliado em nove atributos. Ele é o primeiro, melhor aí, qualificado na combinação desses nove atributos que avaliam a qualidade de vida no Canadá. Primeiro, estabilidade econômica. Segundo, estabilidade política. Terceiro, segurança. Quarto, mercado de trabalho bom. Quinto, ambiente amigável para as famílias. Sexto, sistema de educação pública bem desenvolvido. Sistema de saúde pública também bem desenvolvido. Custo de vida acessível. E distribuição igualitária de renda. Na descrição deste vídeo, eu vou colocar para você um link para você acessar uma reportagem sobre essa pesquisa que é feita desde 2016 e na qual o Canadá sempre ocupa uma posição no pódio. No quesito qualidade de vida, ele ocupa a primeira colocação na última pesquisa que foi publicada em 2020. No ranking geral, o Canadá está sempre no pódio em segunda colocação, terceira colocação. Na pesquisa de 2020, ficou na segunda colocação geral porque a pesquisa é ainda mais ampla do que somente sobre o quesito de qualidade de vida. E no Instagram, eu vou colocar na nossa bio um link qualidade de vida no Canadá. E aí, eu vou colocar essa reportagem para vocês. É uma reportagem que eu fiz para o blog Sem Fronteiras. Está no nosso site. E cá entre nós, entre outras virtudes, eu tenho a de gostar de escrever. Então, espero que vocês gostem dessa reportagem. E aí, eu vou colocar essa reportagem. E aí, eu vou colocar essa reportagem.